Olá, meu nome é Kleber e vou mostrar pra vocês hoje como eu faço o meu sistema de reposição de água doce. Eu inventei uma boia elétrica aqui, com um pouco menos de 15 reais, dá pra montar ela, tá? É feito com um acrílico, aqui no caso eu usei um acrílico de 2,5 e 4 milímetros, né, pra fazer uma caixinha. Um interruptor de lâmpada, normal, um interruptor de casa. Vai tirar os contatos, esses contatinhos dele aqui, ó. Eu uso eles porque eu já testei uma carga alta neles e eles não grudam quando dá o contato. Se tentar usar parafuso ou estanho ou algo do tipo, não é que ele der o contato e ele vai acabar grudando. Essa haste que é o braço onde vai ser ligada a boia, né, pra poder fazer, dar o nível. Uma caixinha normal de acrílico, tá? Básica, vocês cortam na frente pra passar o braço. Os dois furinhos pra passar a haste, tá? Essa haste aqui, eu usei uma valetinha de fibra de vidro, tá? No caso, porque ela não oxida, tá? E não é tóxica. Aí eu fiz essas duas argolinhas, tá? Pra poder... Ela não sair do eixo, tá? São duas arruelinhas de acrílico também. Pra não sair do eixo. Eu vou encaixar ela aqui pra você ver como que ela vai ficar. Ó, essa aqui se é a boia montada, tá? Vou passar o fio aqui já. Essa haste alta, porque eu vou pôr num aquário grande, tá? O meu Samp, ele sobe aproximadamente 6 centímetros de água, quando eu desligo a bomba, né? Então eu deixei essa haste maior pra água não pegar, entrar dentro da caixinha. Ela é 99% a prova de falha. A única falha dela é que se você deixar entrar água dentro dela, como é água salgada, ela vai ligar, porque a água salgada é condutiva. Então ela vai ligar a boia e vai continuar jogando água mesmo, assim, não encostando contato no outro. Eu usei aqui fio de 14 AWG, tá? Pra passar o contato, porque ele é flexível, ele não atrapalha o movimento da boia, da haste, tá? No caso. E ele aguenta certa carga de energia. E ele vai até 180 graus, se eu não me engano, a temperatura dele. Então ele é, praticamente não vai derreter e não vai grudar, ou vai queimar, ou vai quebrar, na hora que tiver em ação, a bomba entrar em ação, tá? Por maior que a bomba seja. Eu testei aqui no ferro de passar roupa, quando eu fiz o primeiro teste dele, pra ver a capacidade desse fio. Então ele é bem forte. Ele é um fio fininho, flexível, mas bem forte. Eu usei aqui, é, silicone preto, mas só pra, que a câmera não tá focando direito aqui, só pra não oxidar os pluguinhos onde vai o contato do interruptor, tá? Só pra não deixar exposto a umidade, eu isolei ele com silicone preto. Não é um isolamento, é mais pra não, não ter oxidação mesmo, tá? Eu deixo a certa folga no fio verde, né? Onde ele vai no contato de baixo, tá? Que é pra hora que ele, ele é, ele não atrapalhar a ação do braço, tá? Deixa eu colocar ele pra ver aqui. Aqui eu levanto ele, o contato vai dar normal. Ele não vai atrapalhar o movimento do braço, tá? Por isso é um, eu uso esse fio fino e bem flexível, só que bem resistente, tá? Pra ele não atrapalhar o contato, ele não enroscar o braço de jeito nenhum. Então, se o braço enrosca, ou a água, ou não vai mandar água, ou ele vai travar com água até transbordar o seu aquário. No caso da boia, aqui, eu usei a tampinha de isopor mesmo, tá? Mas se quiser pegar pra ficar bonitinha, boinha, ou algo assim do tipo plástica, deixa que funcione como boia, que flutui, tenha força pra levantar o braço. Qualquer coisa, você pode estar usando. E eu não faço pra ficar bonitinho, eu faço pra ser funcional. Então, essa tampinha de isopor, pra mim, no caso, já resolve. Já faz o serviço dela. Esses dois fios aqui, agora, daqui pra cima, vai um pra, direto na rede, né? Na tomada, e o outro vai passar por outra tomada. No caso, vai o macho, os dois machos aqui, na tomada de energia, né? Na tomada de casa. E sai um dele pra fêmea, e o outro vai pra rede. E o outro vem direto da rede pra fêmea, onde vai ser ligada a bomba. No caso. Aí, a hora que a boia baixar, a nível da água baixar, a boia vai baixar, e vai dar o contato, e vai ligar a sua bomba. Aqui, ele tá, aproximadamente, no teste que eu fiz de casa do meu, que eu uso lá, esse é o terceiro que eu faço, tá? Eu tenho um no macro, que eu já vou mostrar ele funcionando. Tem no aquário do amigo meu, que eu fiz também pra ele, tá? E esse aqui no meu aquário de 300 litros, que eu vou colocar nele também. Ele abaixa aqui, se é regulado certinho, ele vai abaixar aproximadamente 190 ml de água. E assim que repor 110 ou 100 ml de água, ele vai desligar automático. Então, vai ligar e desligar a bomba automática. E não vai ter dor de cabeça e não gasta nada. Eu, o acrílico aqui, você pode pegar em pedraçaria, tudo negócio que mexe com box. É, qualquer sobra, retalho, essa caixinha que tem aproximadamente 5 por 4, essa é maior, mas a que eu tenho no macro meu, no nano, ela é bem menorzinha. A haste dela também é bem menor. Ela deve dar o 3 por 4, mais ou menos, 3 por 2, mais ou menos, a outra caixinha dá. E funciona bem. Tem, faz muito tempo que eu estou usando ela já, tá? Amigo meu também está usando. Nunca deu problema. A única coisa que tem que ter atenção é de colocar ela no nível do Samp, onde ela não vai pegar água dentro dela. Como eu falei, se ela entrar água dentro, e pegar água salgada nos contatos, a bomba vai ligar sem dar contato no outro, tá? Porque a água salgada é condutiva, então ela vai passar a energia e vai ligar a sua bomba. Tirar... Minha boeta ali não dá para ver direito, porque está bem no... lá atrás do cu da tampa ali. Eu vou tirar de um copo d'água, assim que eu tirei, a bomba já ligou, ó. Está descendo água ali também. Atrás do cu dá para ver certinho a água está descendo. Repõe a água, ela para. Bem facinho. Minha boeta está bem sujinha já, faz um par de tempo que eu uso ela. Ela é bem estreitinha, ela está bem estreitinha, porque ela está no macro, é um 70S, e tem pouco espaço. Bom, está aí. Esse é o jeito que eu achei para repor a água do meu aquário, tá? Gastando uma merreca de nada. É... Que nem eu falei, não é para ficar bonito, eu uso, deixo para ficar funcional. Se alguém quiser pintar o acrílico de preto, que nem do amigo meu, que eu fiz, porque tinha um curioso lá, queria saber o que era, eu pintei ela de silicone preto para ele não saber como era, porque ele é um cabaço, eu não queria que ele soubesse. Mas é isso aí. Funciona bem, tá? Daqui para frente, depois, eu puxo o fio mais grosso, tá? É só para ficar isso aqui de dentro mesmo, que é para que ele é mais flexível, ele aguenta a pancada tranquilo, e não gasta quase nada. Funciona muito bem. 100% garantido, 100% não, nunca dá para dar 100% de certeza. Coloca aí, 99% de garantia, tá? Funciona muito bem, eu uso, fico despreocupado, posso encher de água lá, o reservatório de água, tiro a água do aquário, automaticamente já joga a água de novo, então no meu caso, que ele vai baixar lá no meu macro, ele baixa 60, 70 ml de água, tirou 60, 70 ml de água, a bomba liga. Esse aqui no meu, no caso, eu deixei para tirar mais ou menos uns 100 ml de água, baixou 100 ml, a bomba liga e retorna a água de novo. Deu nível, a água para, a bomba para. Eu acho mais garantido que eclusa, essas boias que tem, cheio de treco, treco aí, que acaba dando problema. Beleza? Fica aí. Para quem quiser gastar muito pouquinho para repor a água, uma dica barata.